Douglas Oliveira Ribeiro, 22 anos, trabalhava com limpeza de vidros, querido pela família e amigos, nascido e criado na região do sítio Santa Luzia, em Aparecida. Douglas era um homem muito família, ele gostava muito de estar com nós, quando ele estava com nós, ele sempre acordava, perguntava por mim, pela irmã, ele era muito amigo dos clientes, ele era muito amigo de todo mundo, aqui no setor todo mundo amava o Douglas. Ele foi assassinado nesta madrugada, Kaila Souza Silva Tavares, companheira dele, teria confessado o crime. Essa história começou de um jeito diferente, se não fosse a mãe da suposta autora, quem sabe este seria mais um caso misterioso de talvez até pessoa desaparecida. O que que acontece? Nós estamos aqui no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Nesta madrugada, por volta de três e pouco da manhã, o pessoal do 39º Batalhão estava atendendo uma ocorrência nos prédios bem aqui perto, nós estamos aqui na W5, uma das principais aqui da região. Estavam atendendo uma ocorrência comum lá, uma confusão, quando uma mulher chega na viatura para as equipes policiais e fala, olha, vocês estão procurando a minha filha? Eles não estavam, mas ela, ao ver aquilo ali, achou que eles estavam procurando a filha dela. De acordo com ela, a filha dela estava na casa da mãe dela, ou seja, a avó da suposta autora. Ela teria chegado lá, ali no início da madrugada, junto com a filha de quatro anos, e ela teria dito à avó, olha, avó, eu cometi um crime, eu matei o meu companheiro. Há mais ou menos um ano, ela estava tendo um relacionamento com o Douglas, de 22 anos. Há cerca aí de três, quatro meses, o Douglas tinha vindo morar com ela aqui. Não existe nenhum registro policial da parte da Kyla contra o Douglas, relatando ali, talvez, agressão, ou coisa nesse sentido. Mas existe um registro do Douglas contra a Kyla. O Douglas teria, neste ano, pedido a ajuda da polícia para entrar no apartamento, para pegar ali carteira, celular, documentos dele, que teriam ficado no local e que a Kyla não estaria deixando ele entrar. Isso passou e aí eles continuaram o relacionamento. Pelo que se sabe até agora, nesta noite, na noite de quinta para sexta-feira, o Douglas teria chegado aqui por volta de oito horas da noite e ali eles teriam discutido. Talvez a Kyla teria visto alguma coisa no celular dele. Ela relatou à polícia que teria ficado furiosa porque ele teria mentido para ela. Nesse espaço de oito e pouco até meia-noite, horário provável em que ele morreu, em que ele foi morto, não se sabe bem o que aconteceu. O que se sabe é, por volta de meia-noite, a Kyla, no apartamento, deu alguns golpes de faca. Uma faca de serra, aquela de mesa, pequena. Alguns golpes contra o Douglas. Inclusive, o golpe que o matou, provavelmente foi um aqui na região da Virilha. Ele teria caído, a briga teria sido no quarto. Ela relata que ele teria a empurrado. Em resposta, ela teria desferido vários golpes de faca contra ele. Nós deslocamos com a mãe e ela, de posse da chave, abriu a porta do apartamento e logo na entrada da cozinha ali, próxima à porta, estava o corpo do rapaz já. Pela rigidez do corpo, a gente imagina que já tinha algumas horas que ele tinha falecido. E dentro do apartamento tinha muitos rastros de sangue, alguns móveis quebrados. A gente não entramos devido à perícia, a não ter comparecido ao local ainda. A perícia esteve no local. E a cena do crime é a seguinte. O jovem de 22 anos não estava caído no quarto, onde provavelmente ele foi morto. Ele estava caído no banheiro. Havia marcas de sangue no chão que mostravam que ele teria se arrastado ou teria sido arrastado do quarto para o banheiro, passando ali pela cozinha também do apartamento. A polícia tenta descobrir se ele tentou se arrastar ali, tentando se salvar, ou se a Kaila o arrastou e, numa tentativa de ocultar o crime, o levou para o banheiro. Porque as primeiras evidências mostram que ela teria passado uma água no corpo dele. Ele estava com vários ferimentos de faca, porém estava ali com o corpo limpo, de manchas de sangue, digamos assim. Há mais um detalhe intrigante nessa história. Além das perfurações que ela teria feito nele, ele também tinha alguns ferimentos de cortado nas regiões aqui do braço, próximo às regiões das juntas. O que indica, claro, é a investigação que vai levantar a veracidade disso, que talvez a moça possa ter tentado ali no desespero ocultar o crime, tentado talvez cortar as partes do corpo para talvez depois se livrar disso. Até porque, talvez ela não teria conseguido, mas ela não avisou a polícia. Quem a entregou para a polícia foi a mãe dela, quando a polícia estava atendendo uma ocorrência num daqueles prédios ali, bem próximo a que tudo aconteceu nesta região do sítio Santa Luzia. A investigada foi autuada em flagrante ali na nossa central de flagrantes aqui de Aparecida de Goiânia e o feito foi distribuído aqui na delegacia para as diligências complementares. Iremos continuar para o esclarecimento de todas as circunstâncias do fato e concluir o feito aí no prazo legal. A família desconfia que Douglas poderia estar dopado quando foi morto, já que vizinhos no condomínio disseram que o último barulho de discussão que ouviram foi por volta de oito da noite. Um caso muito injusto, né? Acho que nem viu a morte dele assim, que ele estava dopado. Nossa reportagem investigativa obteve com exclusividade trecho de uma conversa por aplicativo de mensagens entre a vítima e a suposta autora do homicídio. Nela se percebe os abusos e o controle que ela exercia sobre ele, que mesmo ameaçado chega a pedir desculpa. Neste outro trecho ela o xinga e diz que o rapaz só terá paz se entregar o próprio celular na mão dela. Ela continua ameaçando usando gírias. Já tinha te dado a visão. Tá marcado. Acabou sua fita. Acabou. E por fim fala adeus e meus pêsames. Também obtivemos fotos da vítima que mostram marcas de agressões que teria sofrido durante o relacionamento abusivo. A gente tentava ajudar ele mas ele não queria ser ajudado. Ela prendia ele em relação muito abusiva. Diferente dos outros casos que o homem abusivo a mulher que foi abusiva nesse caso ela cortava ele esse estranho. e a gente tentava separar mas ele não queria sair da relação. A família está muito abalada e entristecida com tudo que aconteceu. Eles querem justiça. Queremos justiça porque o Doug era um homem bom era um amigo era um irmão muito bom trabalhador um homem muito honesto.